Fala no Senhor, queremos te ouvir Quais são os sinais do fim? Fala no Senhor, pode nos explicar Quais os sinais que a tua vida acontecerá? Vou dizer, vou falar Rumores e rumores de guerra haverão Nação contra nação Enchentes e terremotos acontecer Mas vocês não devem temer É somente o princípio das dores Muita coisa ainda vai acontecer O anticristo vai se apresentar E muita gente vai acreditar Curas e milagres ele fará E muitos o seguirão Fica firme no Senhor Não deixe a sua cruz carregue com amor Negue a si mesmo todo dia Não se deixe vencer pela agonia Das coisas caóticas que as redes anuncia Revista, meus irmãos, o poder de Deus De sua armadura para pelejar Contra as astutas ciladas Do inimigo que quer te devorar Ele virá Ele virá Para nos tirar desta aflição E junto cantaremos E junto cantaremos lá em Sião Um dia toda essa angústia vai findar E o hino de vitória no céu vamos cantar Fica firme não deixe de pelejar Um dia a dor do luto não existirá Um dia a dor da angústia não vai mais te tomar Um dia a dor do câncer não vai mais te envolver No céu não terá isso Eternamente iremos viver Viver Não abandone a espada Vamos pelejar As guerras são grandes Temos que lutar O que Deus mandou É o povo marchar Não deixar a fé Não deixar a fé Jogada pra lá Ele virá Jesus vai voltar Nós não choraremos mais como agora Ao ver o Rio Grande do Sul Nesta prova Águas que cobriram a cidade Famílias que choram de verdade Por perder os seus entes queridos na terra Pais que perderam seus filhos na terra Filhos que perderam os seus pais Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Que vive dor demais Nós não vamos mais passar por isto Nós estaremos no céu com Cristo Então ouve o recado que Ele quer nos dar Luta e peleja Abraça o seu irmão Abraça o seu irmão Estende a mão Ame o próximo Como a ti mesmo E ame a Deus Acima de tudo Nós não somos deste mundo Nós não somos deste mundo Estamos aqui só de passar Só peregrinando Então abrace Ame E pare de criticar Quem tá ajudando e quem tá fazendo Deixa o amor manifestar Deixa o amor manifestar Cristo vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Então não pare de batalhar Estava aqui em casa meditando E sentindo a todo o próximo Vendo tantas notícias e enquetes E o Senhor falou comigo Cante uma canção Espalhe na rede Porque eu quero anunciar Que a história de que eu vou voltar É real É real Ele voltará Só me ame 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 Perdoe 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 Faça o teu papel Apoie 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 Pauie Valada Homem Apoie 40 Arroca Amigo Olha On Obrigado.